Olá, apresento-vos a especialização em agenciamento e gestão de carreiras em futebol da Universidade Europeia. Neste programa será capaz de entender as dinâmicas de interação entre os diversos stakeholders de indústria, o atual quadro legal aplicável, como analisar jogadores de futebol e detetar talento, entre muitos outros temas do interesse destes profissionais. O formato inovador deste curso 100% online é flexível e adequado às suas necessidades. Todos os conteúdos são disponibilizados na nossa plataforma de ensino à distância, ocorrendo semanalmente sessões online e em direto, onde terá a oportunidade de interagir com o docente, realizar trabalhos práticos ou simplesmente debater os temas abordados. Terá-lhe-se a dispor uma vasta equipa de suporte, bem como um gestor académico dedicado que irá ajudá-lo a retirar o máximo da sua experiência. Estude connosco e lança a sua carreira. Para saber mais sobre o curso ou sobre o ensino 100% online, carregue aqui. Legenda Adriana Zanotto